Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para dar continuidade à nossa leitura de Dom Casmorro de Machado de Assis. Capítulo 47 A senhora saiu. Está bem, acabou, disse eu finalmente, mas expliquei-me só uma coisa. Por que é que você me perguntou se eu tinha medo de apanhar? Não foi por nada, respondeu Capitu, depois de alguma hesitação, para que eu bulir nisso? Diga sempre, foi por causa do seminário. Foi, ouvi dizer que lá dão pancadas. Não, eu também não creio. A explicação agradou-me. Não tinha outra. Se como penso, Capitu não disse a verdade. Força é reconhecer que não podia dizê-la. E a mentira é dessas criadas que se dão pressa em responder as visitas que a senhora saiu. Quando a senhora não quer falar a ninguém, há nessa cumplicidade um gosto particular. O pecado em comum iguala por instante a condição das pessoas, não contando o prazer que dá a cara das visitas enganadas e as costas com que elas descem. A verdade não saiu. Ficou em casa no coração de Capitu, cochilando o seu arrependimento. E eu não desci triste nem zangado. Achei a criada galante, apetitível, melhor que a ama. As andorinhas vinham agora em sentido contrário. Ou não seriam as mesmas. Nós é que éramos os mesmos. Ali ficamos somando as nossas ilusões, os nossos temores. Começamos já a somar as nossas saudades. Capítulo 48 Juramento do Poço Não, exclamei de repente. Não que? Tinha havido alguns minutos de silêncio, durante os quais refleti muito e acabei por uma ideia. O tom da exclamação. Porém, foi tão alto que espantou a minha vizinha. Não há de ser assim, continuei. Dizem que não estamos em idade de casar, que somos crianças, criançolas. Já ouvi dizer criançolas. Bem, mais dois ou três anos passam depressa. Você jura uma coisa? Jura que só há de casar comigo? Capítulo não hesitou em jurar, e até lhe vi as faces vermelhas de prazer. Jurou duas vezes ou a terceira. Ainda que você case com outra, cumprirei o meu juramento, não casando nunca. Que eu case com outra, tudo pode ser, Bentinho. Você pode achar outra moça, que lhe queira apaixonar-se por ela e casar. Quem sou eu para você lembrar-se de mim nessa ocasião? Mas eu também juro, juro, Capítulo, juro por Deus, nosso Senhor, que só me casarei com você. Basta isto? Devia bastar, disse ela. Eu não me atrevo a pedir mais. Sim, você jura. Mas, juramentos por outro modo. Juremos que nos devemos de casar um com o outro. Haja o que houver, compreendeis a diferença. Era mais que a eleição do cônjuge. Era a afirmação do matrimônio. A cabeça da minha amiga sabia pensar claro e depressa. Realmente a fórmula anterior era limitada, apenas exclusiva. Podíamos acabar solteirões, como o sol e a lua, sem mentir ao juramento do poço. Esta fórmula era melhor e tinha vantagem de me fortalecer o coração, contra a investidura eclesiástica. Juramos pela segunda fórmula e ficamos tão felizes que todo o receio do perigo desapareceu. Éramos religiosos, tínhamos o céu por testemunha. Eu nem já temia o seminário. Se teimarem muito, irei. Mas faço de conta que é um colégio qualquer. Não tomo ordens. Capitul temia a nossa separação. Mas acabou aceitando este alvitre, que era o melhor. Não afligíamos minha mãe. E o tempo correria até o ponto em que o casamento pudesse fazer-se. Ao contrário, qualquer resistência ao seminário confirmaria a denúncia de José Dias. Esta reflexão não foi minha, mas dela. Vamos terminar hoje por aqui. No próximo vídeo, nós vamos voltar com o capítulo de número 49, que será uma vela aos sábados. Gostaria de pedir a todos, aquelas pessoas que não é inscrita no canal, que se gostarem dos vídeos que eu venho postando, por favor, se inscreva, deixa o seu joinha para que o canal possa crescer. Compartilhe com seus amigos, se assim gostarem. Beijos e luz a todos vocês. E aí E aí E aí